Olá maldinha, espero que estejam bem. Desculpem as minhas perancelhas, que devem estar absolutamente épicas. Mas eu estou a testar um produto novo. E claro que agora passa um carro. Para as perancelhas e estou a tentar aprender a usá-la e tudo mais. E portanto, devo estar com umas perancelhas absolutamente épicas. Mas eu queria filmar este vídeo hoje, até porque já tentei filmar algumas e quantas vezes. A câmera está sempre a ficar sem bateria. E pronto, é um problema. E então, eu hoje queria-vos fazer uma demonstração e review deste produto todo. Que eu vos mostrei na Hall a semana passada. Eu comprei isto no Ebay por 1 euro e qualquer coisa. E isto é basicamente uma nova moda japonesa, coreana. Vocês já sabem? Aquelas modas asiáticas. E o que é que isto é? É uma peel-off lip stain. O que é que é uma peel-off lip stain? Bem, vocês conhecem máscaras peel-off, conhecem provavelmente a máscara peel-off para as unhas da Andrea. E basicamente o conceito é o mesmo. Ou seja, vocês põem estes lábios e depois retiram. Um pequeno, um pequeno, um pequeno, um pequeno. Um pequeno, um pequeno, um pequeno engraçado. O aplicador dela é assim. Vocês o devem estar a ver? Espero ver. Como é um lip class normal. Aliás, estão tudo lip class normal. No Ebay havia seis coisas. Tem uma imitação, como é óbvio. Eu escolhi a 1, Watermelon e eu agora vou aplicar. Eu podia ter feito isto de primeiras impressões, mas basicamente quando eu gravei as primeiras impressões não ficou bem e eu agora já tenho mais experiência, portanto posso contar mais sobre ela. Eu vou ali no estante para perto do espelho aplicar e já vos mostro como é que ela fica primeiro. E aparentemente estou novamente sem matéria. Como vos estava a dizer, isto é mesmo muito riscoso, é mesmo muito difícil de trabalhar e de falar enquanto isto está a secar, mas isto está já quase 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 seco. E eu vou depois retirar e vocês vão ver como é que isto fica nos lábios. Isto realmente dura, isto não é lá muito fácil de tirar depois. Deixo a marca e curiosamente é bastante hidratante, que é uma coisa que eles dizem no eBay e que eu sinceramente não lembro se é suposto ser pelo menos os originais. Mas basicamente este é o que é um bónus bastante interessante. Ela já está quase 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 lá, vamos lá ver se já dá para tirar antes para eu atirar a cabo. E pronto, esta é a cor que fica. É bastante mais discreta. Algumas pessoas provavelmente vão preferir o aspecto da guenha, mas é mesmo assim isto é para ficar assim, só uma se tem. Mas eu acho este produto bastante engraçado para experimentar, apesar de não ser nada do outro mundo. Espero que tenham gostado do vídeo, espero que favoritem, se inscrevam na descrição que temos uma notoria breve. Nos vamos lá nos vemos e até a próxima.